Olá, muito bom dia! O Carmen Flores com você de hoje está no ar! Está demais, Carmen! Nós vamos falar sobre emagrecimento com Spatur Life e sobre hipnose. Tudo de bom, Rose! Carmen Flores com você está no ar! Olá, muito bom dia! Estamos iniciando o Carmen Flores com você neste 9 de junho, não é, Rose? É verdade, Carmen! E mais uma vez, a gente trazendo aqui o Spatur Life com a doutora Daniela, que veio nos falar de comportamento... Emagrecimento, Carmen! Palavra mágica, não é, Rose? Exatamente! De natureza, de cuidado com a tua saúde, cuidado com... Eu sempre digo, né, Rose, que eu encontro com nós mesmos. Quando nós queremos nos encontrar com nós mesmos, nós vamos para o Tour Life, que é um spa que é toda essa natureza. Seja bem-vinda, Daniela! Ótima ideia! Bom dia! Bom dia! Muito bem! Então vamos, realmente, hoje a questão, essa questão vinculada à saúde, à bem-estar, à procura por isso, hoje nós temos, assim, técnicas muito avançadas, né, para se caminhar nesse sentido e, sem sombra de dúvida, o Spatur Life, ele propicia esta... nos coloca em contato com estas técnicas para que a gente possa fazer esse trabalho de desintoxicação, seja físico, seja mental, e, nesse sentido, acho que é uma experiência... Fala para a gente, então, Daniela, um pouco como é que se dá esse processo aí de emagrecimento do Tour Life, esse programa, na realidade, né? Então, o programa de emagrecimento do Tour Life, ele... o grande diferencial dele é a preocupação que vai se ter e a forma como nós vamos conduzir este emagrecimento. Para nós, é importantíssimo que o cliente reduza a gordura corporal. Hoje, nós sabemos que a gordura corporal, ela está vinculada a uma série de problemas, né, de doenças, e o nosso... a nossa procura, ou, digamos, o nosso encaminhamento desse cliente será esse. Nós precisamos que a célula de gordura neste corpo se mobilize, ou melhor, deixe esse corpo. Deixe esse corpo, sempre. Esse corpo, não te pertence. Eu acho que é uma grande dúvida, né? Antes de nós entrarmos no ar, nós mesmos, a gente está sempre perguntando, eu conheço um pouquinho, né? Mas as pessoas ligam muito para nós e perguntam muito sobre isso, assim, mas como é que é? A gente passa fome? Então, eu sei que a gente não passa fome. É emagrecimento, não é tortura, cara. Porque, na realidade, o Tour Live, ele é um pouco diferente, eu já conheço outros spas, e o Tour Live trabalha muito mais com a saúde lá no spa, do que mesmo com o emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência. Na realidade, é mais a saúde, é a desintoxicação, é tu reaprender a te alimentar, é mais ou menos isso, né, doutora Daniela? Exatamente. E essa consequência de peso, ela tem uma razão de ser, né? Nós sabemos hoje, estamos expostos a inúmeras toxinas, né? O ambiente bastante adverso vem através do alimento, vem através do ar, da água, enfim. Sabemos que esse tipo de substância no nosso corpo tem uma afinidade muito grande com a gordura, né? E principalmente com a gordura de depósito. Então, no momento que se propicia... A gordura de depósito quer dizer a gordura visceral. A gordura branca, isso. A gordura branca, isso. A gordura branca, isso. A barriga, isso. Exatamente. Então, essa... No momento que nós ativamos processos de desintoxicação, de limpeza corporal, é claro que eu tô dando uma informação pra esse meu corpo de que eu posso... Bom, então eu posso liberar essa gordura, ela já não tem mais uma função tão característica, né? Porque eu tô fazendo essa limpeza e o corpo, então, entende. Porque, de outra forma, no contrário, né? Quando nós estamos, assim, com o nosso metabolismo muito, muito trancado, que os processos bioquímicos já não estão acontecendo como deveria, a tendência é eu ter esse comando permanente. Bom, eu preciso formar gordura pra tentar proteger o meu corpo dessa toxicidade toda, né? Então, hoje, essa relação, ela já tá muito bem estabelecida e se sabe que funciona exatamente assim. Uma coisa, Rose, que eu acho que é bom a gente falar, e eu posso dizer como exemplo, que eu logo que cheguei no Tour Live, eu chegava e tinha náuseas da água. Por quê? Porque era muita água, a gente tomava muita água, né? Então, a maioria, nós, seres humanos, não tomamos água adequadamente, né? Então, a água é a principal fonte, né? Sim. Então, os primeiros momentos, eu não suportava mais água, era muita água, então eu não suportava mais água. Hoje, eu não consigo ficar sem a água, a minha mesa, eu chego ali, né? Sempre tem. Sempre tem uma garrafa com água, eu tô tomando água sempre, de gole em gole, tomando água sempre. Me conta um pouquinho da água, os erros da água. Sim, essa mudança, ela é imprescindível, né? É fundamental. Quando nós recebemos um cliente, a primeira coisa, independente da sua intenção, você bebe água? Não, então nós vamos ter que corrigir isso. E agora... Começamos com isso, né? Porque o corpo, ele vai funcionar, ele precisa, né? E quanto de água, doutora? Sempre se fala em dois litros de água por dia, o quanto é necessário pra gente começar a fazer essa mudança, assim, no dia a dia da gente? É, eu indico assim, ó, a primeira situação, eu acho que não... Ah, dois litros, talvez eu não consiga dois, eu consiga um e meio e já é ótimo, é melhor que nada. A maioria das pessoas não usam água, né? Em quantidade nenhuma. Então, eu sempre digo assim, ó, começar porcionando essa água de manhã. Você tem que visualizar que chegou no final do dia e conseguiu vencer a sua meta em relação à água. Isso é bem básico, é bem simples, mas funciona muito bem. Porque pra quem não tem o hábito, se você pega um dia mais atribulado, mais correria, você vai passar o dia todo e não vai ter sede, não vai tomar água. Durante o tratamento de emagrecimento, algo que é importante, assim, nós utilizamos três litros de água por dia, porque essa gordura que vai sendo mobilizada, ela vai sendo eliminada pela urina. Então, a água tem uma função bem específica, né? Lembrando que durante o emagrecimento não usamos nenhum tipo de medicamento, né? Isso é fundamental. Todo tratamento é com ativos, é com fitoterápicos, é com ativos... Utilizamos ativos biológicos e nenhum tipo de droga pra realizar esse procedimento. Não tem sofrimento, né? Respondendo, então, a questão do... Essa é a parte boa, pessoal. A gente emagrece e não tem sofrimento. Por que que ele não acontece, né? Então, como eu disse, como não usamos um medicamento, não existe uma... Eu não estou inibindo o apetite, né? O que que acontece? No momento que eu começo a mobilizar essa gordura numa velocidade grande, eu consigo atingir essa gordura, jogar ela na corrente sanguínea, a sensação que nós temos é que nós acabamos de nos alimentar muito bem. E é por isso que a fome não vem. E é por isso que a pessoa não sente a fome. Consegue mandar uma mensagem de saciedade. Exatamente. Porque eu fico com muita gordura circulando, né? Ao longo do tratamento a gente visualiza isso, a pessoa vai eliminando essa gordura. É incrível, porque eu sempre fui assim, eu comando totalmente o meu organismo, eu não tenho fome, não tenho vontade de comer, além do que eu sacio a minha fome, o meu desejo, mas não a gula, que eu acho que a pior coisa é a gula, né? E ela sempre dizia uma frase assim, né? Ah, mãe, tu não tem... tu não é parâmetro pra ninguém, porque tu inventa essas coisas que tu não tem vontade de comer. Eu não acredito que tu não tenha vontade de comer. E agora ela diz, eu não tenho a menor necessidade de comer, né? Então, é incrível. Essa reeducação, isso chama-se reeducação alimentar. É, no final do tratamento, assim, esse metabolismo ele fica completamente modificado, até porque eu tô mudando composição corporal. Quem, toda mulher conhece dieta, né? Não tem, acho que eu não conheço mulheres que não... Infelizmente, isso já fomos apresentados, né, Karen? Várias. Esse cuidado, ele tá presente, né? Então, a gente conhece muito bem aquela repercussão. Então, você falou em 13 quilos, né? Ter visualizado alguém que reduziu 13 quilos. Em 45 dias. Quando nós imaginamos isso, numa dieta convencional, a gente já pensa, assim, que alguém poderia chegar pra você, Ah, mas o que aconteceu com você? Aquela expressão que parece que você não tá sadia. E isso no tratamento é muito diferente. Porque você vai fazer uma redução de medidas de forma muito intensa, né? Então, realmente, é o manequim que vai mudar. Não é o rosto que vai murchar, não é líquido que você vai perder, não é massa magra que vai estar sendo depletada. É gordura, então, é o manequim que se modifica, né? Mas, doutora, a gente perdendo esse peso mágico, assim, que já dá vontade de perder junto com a Bel, né? E após essa fase do tratamento, como manter? Sim. Boa pergunta. Como manter? Como manter? É. Os índices que nós temos, assim, porque já estamos há alguns meses com esse tratamento, né? Os índices que nós temos de retorno de peso realmente são muito pequenos, né? É... O que que nós visualizamos na maioria das vezes? Esse processo é como se eu fizesse um... como se eu estivesse recetando esse metabolismo. Ele parte dali como se ele estivesse novinho em folha. E ele começa a funcionar de uma forma diferente. Nós não fazemos depósito de gordura corporal em um final de semana engramado. Nós não fizemos depósito de gordura corporal em... Que bom saber disso, né, cara? Eu estou indo pra lá. Início de inverno. Não fazemos depósito em alguns dias. Pra isso se precisa do erro alimentar por um longo período, né? É claro que nós estamos aí mexendo com uma gordura que levou muito tempo pra se depositar, né? Então, na sequência, é claro que você vai entrar com o trabalho de reeducação nutricional, sim, de uma forma mais forte ainda. E é claro, o que que eu vejo como muito diferente nas pessoas? Uma coisa é você faz uma dieta, reduz peso, mas você... Reduz um pouco, mas ainda não é o que queria e daqui a pouco você... Ai, cansa da restrição, né? É muito diferente de você... Você entra num tratamento, você sai de lá, eu quero 10 quilos, eu quero 15 quilos, eu quero 20 quilos, você sai do tratamento pronto e aí qualquer atividade física fica uma coisa que já é mais fácil de colocar. Ou está praticando atividade física? Está mais ou menos. É. Isso normalmente vai ficando muito, muito tranquilo, assim, porque a pessoa tem um... Ela sai renovada do tratamento, na verdade, com a intenção de dar sequência... De manter. O que ela precisar fazer pra ficar melhor, ela vai fazer. Porque reaprendeu a viver, na realidade, é isso, né? É, essa é a palavra mágica, porque esses 5 dias que a gente sempre recomenda, todos os sábados aqui, que tu tira 5 dias da sua vida pra ir pro Tour Life, que o lugar é maravilhoso, a gente vai mostrar as imagens, assim, que é natureza, é beleza, é tudo de bom. A alimentação é toda, 90% é produzida lá, né? É pura. É orgânica. É orgânica, né? Então, isso faz a grande diferença de você sair daqui de Porto Alegre ou do interior do estado, seja de onde nós estivermos, e tirar 5 dias lá. Então, sempre é recomendado pós o spa, né? Que é o começo de toda a tua mudança de vida, aí depois tu fazer o tratamento de emagrecimento, né, doutora? Sim, nós temos... Que é o tratamento pesado esse, né? Sim, sim. Lá a gente faz o... Pesado não leve, né? Que a gente se livre daqueles quilos que insistem em nos acompanhar. O tratamento forte. É, e a presença, assim, essa estada no spa, ela vai trazer essa abertura sem sombra de dúvidas, né, em relação a ativar esse processo de limpeza, de desintoxicação, tão necessário hoje, né? Agora, recentemente, eu estive num congresso internacional de anti-age, né, que hoje se fala muito, ai, como eu faço, o que é que eu faço, eu quero retardar. A ideia das pessoas é que a gente possa, assim, retardar isso, né, o máximo possível. Retardar o envelhecimento. O envelhecimento. O envelhecimento, claro. Ah, ótimo. Isso aí é uma palavra mágica. É, e o quanto esse, estimular esse processo de desintoxicação, ele vai, ele é a base pra se fazer isso, né? É que quando a gente fala nisso, é um conjunto, né, doutora? Não é algo separado, né? Sim. Não, 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 claro que não. Tu já faz esse processo, tu já mobiliza, né, tu já informa pro teu corpo de que aquela gordura já não é tão necessária, né, que eu já não tenho tanta toxina circulando pra produzir mais e mais e mais gordura corporal, né, porque o corpo entende que guardando ali essa toxina, eu não tenho tanta lesão no organismo. Esse é o entendimento bioquímico desse processo, né? Então, nesse sentido, é claro, você tem lá a semana de spa, esse, isso já, nós já começamos a girar a roda no outro sentido, né? Uma coisa que me foi recomendada, e eu faço isso, e eu sei que muitas pessoas já fazem esse, praticam a, como é que se chama, a água, de tomar água de manhã cedo, antes de levantar, em descanso, né, que é um litro, meio litro de água, quanto, como é que é? Meio litro de água, sim. Sim, você só não pode alterar a posição, né, você tem que tá deitada, né, essa água tem que tá disponível, é, uma madeirinha, né, porque no momento que você sentar, você já vai modificar a configuração, esse estômago já vai distender, e eu já não tenho a mesma, essa água já não vai chegar com a mesma velocidade no intestino, que é o objetivo de manhã. Então, tem que tomar água deitadinha, deitadinha. Amanhã eu vou começar, já. Tá, mas se não for deitada também, que às vezes eu tomo deitada, às vezes eu tomo meio sentada. O efeito no intestino é, sem sombra de dúvida, se você ainda tá nessa posição deitada, ele vai lavar, essa água vai literalmente lavar o intestino. Cara, e pra finalizar então, doutora, dicas preciosas pra quem quer começar a emagrecer e mudar de vida agora. Então... Com a gente, né, cara? Muito bem ligar pra Clínica Turlife, né? Agora! Conversar, né, combinar, podemos combinar um bate-papo, às vezes até as pessoas têm outras dúvidas, querem saber mais detalhes a respeito do tratamento, nós estamos à disposição pra isso, né? E nos procurar e iniciar o processo assim, ele não tem erro, ele funciona muito bem, né? Com todo mundo, doutora. Nós temos, com todo mundo, não temos... Pode ser roxo, pode ser carne, pode ser... Sim, sim, com todo mundo. É uma coisa que é bom a gente falar, eu acho assim, é pros homens, né? Que normalmente as mulheres estão sempre ligadas no emagrecimento, na dieta, mas os homens têm uma dificuldade muito grande, aquelas barriguinhas... É que nós falamos, né, Carmen, e os homens não falam, não tem problema, mas eles também sentem, né? A gente tá olhando aquelas até algumas barrigas por aqui, por perto, até, né? Então, aquelas barriguinhas indesejáveis da cerveja, do choppinho, né? Isso. E a gente olha e parece que aquilo não tem solução, né? Não, mas tem, nossa, tem. Particularmente no barriguinho... No programa da doutora Daniela, do Turlá, tem solução. Nós temos uma medida que é a de, em 30 dias de tratamento, de 7 a 8 quilos. De 7, desculpa, de 7 a 10 quilos. Os casais que nós tratamos é aquilo, porque normalmente as mulheres 7, os homens 10, né? Então, eles, porque o homem tem, realmente o homem é, isso é bastante tratável e com muito sucesso. Pois é, então, olha aí. Para todos. Para os homens, para as mulheres, Turlá, telefone na tela, vamos tirar 5 dias da nossa vida e vamos cuidar de nós, porque nós merecemos. No próximo bloco, Carmen, hipnose. Olha! Será que com hipnose a gente pode emagrecer, Carmen? Ou achar onde estão os nossos clientes? Isso só o doutor Reinaldo vai nos dizer, né? No próximo bloco, então. Tu vai tipnotizar a coisa? Olha, eu tenho medo, Carmen, mas acho que eu vou tentar. Vai tentar? Então tá. Uma de nós fica acordada para ver o que vai acontecer. Vamos chamar a aula. A Ilha Bela sabe que para construir um móvel de qualidade é preciso experiência. Para construir um móvel de qualidade é preciso 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 para construir um móvel